O programa Arte de Viver está começando e conforme prometido na semana passada hoje nós vamos continuar falando com o doutor José Marcos Pereira, dermatologista sobre cabelo. Cabelo de uma forma geral, tudo bom? Então, estávamos falando da calvície a semana passada, eu queria começar falando um pouquinho dos outros fatores que levam uma pessoa a perder cabelo. Pois não. Então, tem várias doenças próprias do curo cabeludo que podem fazer cair cabelo. Eu já havia citado, por exemplo, o efluivotelógeno. O efluivotelógeno é uma aceleração do ciclo biológico do cabelo. Então, após um estresse físico, estresse emocional, um medicamento, o cabelo acelera muito e depois de 3 a 4 meses, grande quantidade de cabelo entrou na fase de queda e cai. Chega a cair 40, 60% dos cabelos ou mais. Mas não é nenhum motivo de preocupação porque é totalmente reversível. No caso, quer dizer, pacientes psiquiátricos, né? Assim, pessoas às vezes com muita depressão, com muito estresse, isso também se enquadraria nesses casos? Pode. Muitas vezes pessoas estressadas também tomam muito remédio. Por exemplo, remédios antidepressivos, desencadeia e efluivotelógeno. Então, é muito difícil a gente saber até que ponto que uma pessoa com queda de cabelo é devido ao estresse, devido à depressão ou aos próprios medicamentos que estão tomando. Nossa, mas aí é complicado. É complicado. Como é que faz? A pessoa não pode parar às vezes de tomar a medicação? Exatamente. Tenta mudar a medicação porque tem umas medicações clássicas que pode fazer cair cabelo, né? Por exemplo, tem a queda de cabelo, também já é medicamento, que é a quimioterapia. Sim, sim. A quimioterapia dá um tipo de queda de cabelo chamado defluvio telógeno, que não tem nada a ver com essas quedas que eu falei até agora. A quimioterapia faz com que as células cancerosas parem de reproduzir. A raiz do cabelo também são células que estão reproduzindo constantemente para produzir cabelo. Então, a quimioterapia, a substância quimioterápica também age na raiz do cabelo, fazendo com que a raiz pare de funcionar. Então, pare de funcionar e o cabelo cai, tá certo? Mas isso é temporário? Depende. Tem quimioterapia, muito intenso, que pode ser irreversível. É muito raro, mas uma quimioterapia muito intensa, muito forte, pode acabar matando a raiz. Mas, em geral, isso é uma reposição total dos cabelos, tá? Na quimioterapia. Certo. Agora, e no caso, por exemplo, aquelas pessoas que arrancam o cabelo ou que ficam, às vezes, com a mão, assim, né? Com o dedo. É, tricotilomania. 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 Trico, cabelo, tilo, arrancar, mania. Então, é a mania de arrancar cabelo. Chama de tricotilomania. Também é muito complexo, tá certo? Porque são pessoas que têm mania de ficar arrancando o cabelo constantemente, mexendo e puxando, arrancando e puxando. Eu tenho pacientes que arranca totalmente os cabelos. Sim. Da cabeça e do corpo inteiro. Eu tenho pacientes com transtorno obsessivo que têm tricotilomania. Exatamente. E, às vezes, não necessariamente. Então, pessoas que têm tricotilomania, pessoas totalmente normais, é como reúnha. O pessoal arranca o cabelo por prazer, né? Porque a característica da compulsão é sentir prazer quando faz aquela compulsão, né? Então, é dificílimo. Às vezes, o fato mais difícil na tricotilomania são os pais não aceitarem, né? Então, existe uma maneira fácil de saber que é uma tricotilomania. Talvez uma das maneiras mais fáceis. Então, não precisa nem examinar o paciente. Basta pegar o cabelo que cai lá no chão. Então, o pessoal tá arrancando o cabelo, pega lá o cabelinho que tá lá do lado do computador, no travesseiro, na fronha e faz uma análise. O cabelo, pra ele cair espontaneamente, ele entra na fase de queda, que é um cabelo chamado telógeno. Existe um cabelo chamado anágeno que ele é muito firme no couro cabeludo. Então, ele não cai. Então, o paciente, quando ele puxa, ele puxa o cabelo telógeno. Sai com aquela raizinha. Sai com raizinha. Então, quando a gente faz análise e vê a raiz inteira, significa que o cabelo foi arrancado. Agora, nesses casos, porque o tratamento seria a pessoa não arrancar mais. Exatamente. Mas, assim, isso é reversível no caso? É reversível. Como eu disse antes, aquela alopecia traumática, de tanto puxar, ele pode acabar machucando a raiz e muitas vezes ficar uma área irreversível, porque acaba machucando a raiz. Mas o tratamento é muito complexo. Envolve dermatologista pra fazer diagnóstico, psiquiatra, né? Então, envolve uma série de fatores. Existe o fato dos pais não aceitarem, tá certo? Então, é muito complicado. Agora, em qualquer, dependendo do tratamento, vai levar um certo tempo? Por exemplo, no caso da calvície, quanto tempo a pessoa precisa fazer um tratamento? Todas as doenças hereditárias, diabetes, pressão alta, colesterol alto, o tratamento é ad eternum. É pra sempre, tá certo? Então, por isso que a gente tem que começar, quando pega o paciente jovem, você não pode dar uma dose alta, por exemplo, pegar um jovem de 14, 15 anos e começar com finasterida. Então, a gente sempre tem que dar medicações mais amenas e manter o paciente equilibrado. Mesmo um adulto, quando pega um jovem de 25, 30 anos de idade, pelo exame a gente vai saber que grau de calvície ele tá tendo, ou nós podemos dar uma medicação mais potente e até tirá-lo da crise, pelo menos amenizar a calvície. Depois faz manutenção com medicações mais brandas. Sempre tendo em mente que o tratamento é pro resto da vida. Às vezes o paciente vem no consultório, por exemplo, no caso de calvície, mulheres. A mulher chega com 30 anos de idade... Como ela chega no consultório? É mais ou menos padronizada, né? Uma jovem de 25, 35 anos de idade, cabelo calvo, desesperada, com um monte assim de exames, 99% de todos os exames normais e com uma pilha também muito grande de medicamentos e sem diagnóstico, tá? A maioria sem diagnóstico. Então, a primeira coisa é acalmar o paciente, explicar que temos que fazer um diagnóstico, porque ela tá sem diagnóstico. Nós fazemos o diagnóstico, aí começamos a explicar, eu explico detalhadamente pra ela entender o que é, tá certo? Aí ela vai ter que seguir uma meta de tratamento. Por quê? Aquele monte de tratamento pode ser até tratamentos bons, só que ela não seguiu nenhum, tá certo? É como um paciente, o paciente tem diabético, ele pegou uma dose de insulina e vai pra aquela dose pro resto da vida. Agora ele não, ele tomou insulina, tomou outra droga, tomou chazinho, tomou o que dizer. Ele fez um monte de coisa, quando você só fez a salada, não fez tratamento nenhum. Já voltamos a falar. Vamos ouvir agora o doutor.